Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje, a gente vai pintar uma paisagem, provavelmente antes do meio-dia, ou seja, de manhã, e eu vou ensinar vocês a pintar em várias camadas. Então, bora lá, vamos fazer o exercício. Bom, pessoal, então vamos pintar a nossa paisagem diurna, né? Durante o dia, com a luz do dia. E, para isso, a gente vai utilizar papel aquarela, 300 gramas, prensado a frio. Então, agora, vamos fazer o desenho com marcações bem básicas, com grafite HB bem levinho, para não marcar o papel. Feito o desenho, agora a gente vai passar para a primeira camada. Então, eu vou molhar com água limpa, bem limpinha, vou molhar o meu papel e o ideal é que não se formem poças de água nos cantos da fita crepe. Observe bem que o ideal do papel molhado é quando ele tá com aquele brilho que parece que você passou até um verniz, um espelhado que fica sem nenhum acúmulo de água nos cantos. Tá bom? Agora, a gente vai pegar a mistura de azul, né? Do azul ultramar com um pouquinho do azul cerúleo. Aliás, muito mais do azul cerúleo do que o azul ultramar. E vamos fazer um degradê até lá embaixo. Então, de cima até embaixo da superfície do papel. Agora, a gente espera secar essa camada ou acelera a secagem com um secador de cabelo. Isso é o que eu vou fazer e deixar sequinho para aplicar a segunda camada. Agora, que tá seco, a gente vai aplicar uma segunda camada com a mesma cor, porém um pouco mais mais forte. Então, a gente aplica. Isso dá riqueza, dá profundidade para o trabalho e aproveitando que tá tudo úmido, eu vou pegar um pedaço desse papel toalha ou você pode usar um pedaço até de papel higiênico ou um pedaço de pano e retirar algumas nuvens brancas no céu. Então, a gente vai fazer as nuvens usando esse recurso do pedacinho de pano ou de papel. Não exagera, né? É só um pouquinho mesmo para a gente poder ter um movimento no nosso céu. Agora, a gente seca novamente e vamos fazer a montanha que tá bem lá no fundo, que ela é bem no tom, quase no tom do céu. Um pouquinho mais forte só, é um azul um pouquinho mais intenso, mas ela tem que tá numa cor bem próxima do céu para a gente sentir a profundidade que essa montanha vai estar no nosso tema de hoje, que é essa paisagem. Depois da montanha, agora a gente vai fazer o campo que tem, né, aqui embaixo. Vamos fazer ele em tons de ocre, terra de senha queimada, um verdinho. Vamos fazer esses tons, porque são bem tons, né, da manhã. A luz da manhã, ela exalta muito essas cores. Agora, é só colocar alguns detalhes com um tom mais escuro, um verdinho mais escuro. A gente pode aproveitar o azul do céu, misturar com um pouco do amarelo ocre, um pouquinho do sap green e vai sugerir, né, a sugestão de algumas árvores lá no fundão da nossa paisagem, que é entre a montanha e o campo. Se você quiser, você pode até marcar um caminho que vem até a frente e fazer algumas sugestões. Eu falo sugestão por quê? Porque é uma pincelada, não é uma árvore, né? Então, algumas sugestões de vegetação, árvore, enfim, arbustos que vêm para o primeiro plano da nossa paisagem. Tchau. Então, pessoal, agora que tá com tudo pronto, a gente vai dar alguns detalhes com a canetinha de gel branca. Você pode fazer com um pincel bem fininho, é, e guache branco, ou com a canetinha, que eu acho bem mais prático, eu vou fazer com a canetinha, tá bom? Uns detalhezinhos finais. Lá no fundo, a gente coloca uns detalhezinhos em branco, né, pra dar mais profundidade, e aqui na frente, como se fosse um campo de flor. Então, é isso, pessoal. Não se esquece, se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Ele é super importante pra gente continuar o nosso trabalho aqui. Se você quiser ser notificado de novos vídeos, clica no sininho. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, ou comentário, deixa aqui na página, vou ter o maior prazer de responder. Aguardem o próximo vídeo, que a gente vai fazer aí mais algumas paisagens bem legais em outros momentos do dia ou da noite. É isso aí. Obrigada e até o próximo.